E o que é que a vida fez da nossa vida? E o que é que a gente não faz por amor? Mas tanto faz, já me esqueci de te esquecer Porque o meu desejo é meu melhor prazer E o meu destino é querer sempre mais A minha estrada corre o seu mar Agora vem pra perto, vem Vem depressa, vem sem fim Dentro de mim, eu quero sentir o seu corpo Sobre o meu E o meu amor vem pra mim Me abraça devagar Me beija e me faz esquecer E o meu amor vem pra mim Por amor, mas tanto faz Já me esqueci de te esquecer Porque o meu desejo é meu melhor prazer E o meu destino é querer sempre mais Abre a estrada, corre o seu mar A glória vem pra perto, vem Vem depressa, vem sem fim Dentro de mim, eu quero sentir o seu corpo E o meu desejo é meu melhor prazer E o meu amor vem pra mim Me abraça devagar Me beija e me faz esquecer E o meu amor vem pra mim 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 Amém.